Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam trono, sejam soberanias, tudo foi criado por meio deles e para eles. Quando cê tá ferido, soldado quem te cura? Quando cê tá perdido, malandro quem te ajuda? A resposta é simples, para e olha pras nuvens, pra sentimento enferrujado, Deus cura a ferrugem. O Deus que me protege, lá de cima nos rege, agradecimento, gratidão e forma de prece. E uns batem no peito, falam eu sou ateu, falam é trouxa, quem perde tempo com Deus. Pagar de ateu é fácil, acredita que cê é bobagem, quero ver encarar o diabo e não tremer na base. Pra boca ruim é sempre o M.J.F. e Palema, boca ruim é sempre o D. É uma cidade grande ou pequena, Senhor que me criou, é o mesmo que me inspirou. Meu caminho ele traçou, agradeço ao meu Senhor. Canto pra mudar, é isso que eu sempre quis, que meu povo escute a voz divina e seja feliz. Esse é o sentido da vida e cê nem vê, deixa aquele que te deu a vida te dizer Que é dele, o que nós temos dele, e essa terra é dele, e essa terra é dele, o que vivemos dele. Esse é o sentido da vida e cê nem vê, deixa aquele que te deu a vida te dizer Que é dele, o que nós temos dele, e essa terra é dele, o que vivemos dele, dele. Querem provar o improvável, tá tranquilo, façam isso. É a perca de tempo ao cubo, eu já te falei disso. Tenho ar de J.F. as praias belas do meu rio, e o nego perde tempo ainda instituindo desafios. É Deus quem fez as pernas que te erguem, quando te perseguem é a Ele que as palavras seguem. Meus pensamentos logo retrocedem a Deus, quando eu vivia sem Deus, eu precisava de Deus. Vai! Eleva um pouco mais o nível, meditando aqui no quanto ele fez seu sonho possível. É a casa dos coroas, as sementes que são boas, o respeito que no peito cabe por qualquer pessoa. Eu sei que existem injustiças e trapaças, passei por elas ao Senhor rendendo graças. Pois confio que Ele existe e que insiste em nos amar a cada dia, a cada passo, até antes de levantar. É Ele que dá vida a letra quando o beat encontra, você sabe se Deus é por nós, ninguém é contra. Esse é o sentido da vida e cê nem vê, deixa aquele que te deu a vida te dizer que é dele, o que nós temos dele. E essa terra é dele, o que vivemos dele, esse é o sentido da vida e cê nem vê, deixa aquele que te deu a vida te dizer que é dele, o que nós temos dele. E essa terra é dele, o que vivemos dele. Enxudei as lágrimas derramadas e parti pra cima iluminado, focado, buscando o rei como meu guia. E nessa estrada da vida sigo na ofensiva, brindado com as armaduras de vida, evoluindo luz das terras mais sombrias. Aonde se instala o caos e a rebeldia, onde o meu povo grita por socorro como a última saída. Eu penso ao pai força na caminhada, pois eu sei que o fim será conquista. Só veria a cara de barco de quem nesse mundo se contamina, sem ele eu não sou nada, me torno fraco, debilitado. Com ele sinto conforto e muito mais capacitado, de seguir em frente pois meu time tá formado. Falouzo parte de locomotiva, na causa eu tô preparado. Esse é o sentido da vida e cê nem vê, deixa aquele que te deu a vida te dizer. Que é dele, o que nós temos dele, e essa terra é dele, o que vivemos dele. Esse é o sentido da vida e cê nem vê, deixa aquele que te deu a vida te dizer. Que é dele, o que nós temos dele, e essa terra é dele, o que vivemos dele. O invisível é que mantém o visível Deus